Ok, voltando aqui nas inscrições, em relação às cidades, eu sei que esse ano a gente tem a novidade de algumas cidades novas, gostaria então que se você pudesse comentar um pouquinho em relação a como é que vai funcionar essa logística das cidades e dizer aí, reforçar para o pessoal que é nesse momento da inscrição que as candidatas e os candidatos precisam escolher ali a cidade de provas. Sim, nós vamos ter 38 cidades este ano, incluindo as capitais de outros estados, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Curitiba, e as outras 33 cidades aqui dentro do estado de São Paulo, a capital, Campinas e as outras no interior. Duas novas cidades, Barueri, que fica na Grande São Paulo, porque o pessoal de Barueri antes, de Santa Clara do Parnaíba, aquela região, fazia a prova na cidade de Osasco, mas em Osasco tem muita gente na escola que estava lá. Então, para evitar aglomeração, mais uma cidade na região. E, no caso da região de Fernandópolis, no noroeste do estado de São Paulo, nós percebemos que os alunos vinham de várias cidades menores até São José do Rio Preto, fazendo viagens superiores, até mesmo de 200, 250 quilômetros. Para evitar o tempo de deslocamento, nós vamos colocar, portanto, mais uma cidade no noroeste paulista. Então, esse é o implique. Ok. E aí, o pessoal tem que fazer essa escolha agora, né? E lembrar que algumas cidades não têm a segunda fase, que, então, ele vai ser avisado ali na inscrição que, se ele escolheu aquela, na segunda ele vai para tal. É isso, né? O próprio site, quando você coloca lá. Vou pegar o exemplo que eu estava falando. Fernandópolis, vai dizer, segunda fase será em São José do Rio Preto. Então, você já sabe que, um mês depois, você vai andar mais 100 quilômetros. Mas aí, você está andando um pouquinho mais adiante, mas está bem com a mão na vaga dentro da Unicamp já.